Aqui nós podemos agora separar em três estilos básicos. Lógico que eu estou falando para os iniciantes. Nós vamos ter as cervejas leves, exemplo, uma pilsen, que a gente toma nos bares. Não há pilsen. Essas leves, elas são geralmente cervejas lager. E temos as cervejas maltadas, que por exemplo, uma pilsen, uma red, red ale, exemplo. E temos as lupuladas. As lupuladas clássicas são as ipas, as apas, com um pouquinho menos de lupo. Então nós temos esses três grupos de cervejas que a gente encontra no comércio e a gente pode fazer qualquer um. Geralmente essas leves aqui, quando a gente faz com a levedura lager, a gente chama de pilsen, que é uma lager. Se a gente fizer ela com uma levedura eio, a gente chama de blonde eio. Se a gente, as maltadas aqui, a gente não é uma cerveja mais leve, uma cerveja mais tensa, uma cerveja mais encorpada. Que a gente pode até brincar mais um pouco com tipos de malt e também com lupulos. E aqui, o que valoriza geralmente são os lupulos. Bem, por que eu estou fazendo essa revisão de conceito? Essa revisão de conceito é importante para vocês entenderem o processo. Se eu quero fazer uma pilsen, eu vou pegar um malt pilsen como base. Ele vai ser a base da minha cerveja. Eu posso botar um Monique, posso botar um Viena, posso botar uma Dextrina para dar um pouquinho mais de espuma. Podemos, isso na composição. Mas basicamente, a maior parte, a grande maior parte dos insumos é um malt pilsen. E vamos usar baixíssima quantidade de lúpulo e uma levedura láguia. Bom, qual o problema? Como ela não entra muitos tipos de malt, se não entra muito tipo de lúpulo, a gente está valorizando a delicadeza da cerveja. Essa delicadeza, né, essa simplicidade dela, qualquer pequeno erro no processo, vai, vai, não, pode apresentar na nossa cerveja. Então, a cerveja pilsen, para ser repetida em casa, várias vezes, dentro do mesmo padrão, é um pouco mais difícil, porque ela oscila muito, porque qualquer probleminha no processo, a cerveja logo manifesta, porque é uma cerveja muito leve, muito delicada. Bom, qual é o principal problema da cerveja carregada em malt pilsen e leve, clara? É o diacetil. O diacetil, ele é produzido um pouco durante a fervura e a maior parte dele durante a ação das leveduras, no processo de reprodução e fermentação. Bom, esse diacetil, ele tende a ficar na cerveja. Não quer dizer que toda a cerveja que você vai fazer vai ter o diacetil. O que o diacetil provoca na cerveja? Um cheiro de laboratório, cheiro de ambulatório de hospital, assim, aquele cheiro de esparadrapo, um negócio mais ou menos assim. Bom, e não é agradável, né? Então, qualquer pequeno errinho pode dar isso. Então, é um problema. O cara que está começando pode apresentar isso por um pequeno errinho no processo, que ainda está se adaptando aos conceitos de produção de cerveja, e isso pode acontecer. Não é uma questão que vai acontecer. Pode. No lado oposto dessa aqui, vamos pegar as lúpuladas, por exemplo, ipas, apas. Essa a gente carrega em lúpulo. Como a gente carrega em lúpulo, ela tende, a quantidade de lúpulo utilizado na cerveja, tende a neutralizar ou esconder os pequenos erros que possam aparecer durante o processo. Então, se apresenta um pouquinho de diacetil, se apresenta um pouquinho de outros produtos derivados da fervura, da braçagem, da fermentação, Então, o lúpulo pode esconder algum desses produtos. E aí, a gente não percebe. A maioria das pessoas não percebe, principalmente quem está começando nesse mundo cervejeiro. Então, aqui tende a esconder esses sabores que aqui se ficam mais evidentes. Só que, usar o lúpulo pode ser um problema. Porque quando a gente combina vários tipos de lúpulos, alguns desses lúpulos, quando eles interagem, ou quando esses lúpulos interagem com os insumos dos maltes, pode acontecer biotransformações, que são reações químicas que aconteceriam ao acaso ali, e podendo gerar aromas e sabores que não eram esperados na cerveja. Pode ser até bom, mas podem ser desagradáveis. Então, as cervejas que você vai trabalhar com muito lúpulo, a gente tem que saber usar esse lúpulo, tem que saber equilibrar muito bem a nossa receita para não ter um produto desagradável. Bom, entre as duas, aqui a gente esconde mais do que aqui. Já as cervejas maltadas, essas cervejas maltadas, elas não carregam no lúpulo e tem o malte predominando a cerveja. Então, ela tende a esconder os pequenos errinhos do processo, quando a gente está iniciando, e não tem os problemas dos lúpulos de adição tardia, que geram essas biotransformações. Então, no meu modo de ver, as cervejas maltadas, elas são as cervejas que são mais fáceis de fazer, principalmente para os iniciantes. Por quê? Porque os errinhos, os pequenos errinhos que podem acontecer, eles tendem a ficar escondidos no meio do processo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti